Estamos voltando hoje, senta aí, senta aí, senta aí, vamos, faz aqui ó É, agora ele matando a vontade de encarar um Fusca, a gente vai bonitinho com as duas pernas aí rapaz, isso ó Extrai ele aí que eu vou embora Isso É isso aí galera, nosso amigo Jerônimo aí, ele falou que em breve ele tá indo pra, não agora, mas quando se aposentar vai pra Alguaz É, o encontro de Fuscas lá, do carro antigo Esse vai lá hein gente, esse vai lá, siga a gente aí ó Como colocar a sogra lá atrás